Agradecemos o apoio da Lagoa TV, né, pra nós do Grupo Escoteiros, é um privilégio ter a colaboração de vocês. E Lagoa Vermelha, o nosso grupo já é tradicional, né, a gente realiza trabalhos com jovens, desde os lobinhos até os escoteiros, também com os sênios, né, então a gente, o nosso trabalho é com crianças a partir de seis anos de idade, né, a nossa sede é aqui mesmo, logo próxima, aqui na Rua dos Escoteiros, né, a gente tem atividades regulares todos os sábados. As nossas atividades são na sede, como também fora da sede. Então nossas atividades buscam o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, né, buscando tornar eles cidadões melhores para o mundo, buscando o desenvolvimento integral, também conscientes com a natureza, desenvolvendo a sua responsabilidade com o meio ambiente, sua responsabilidade com o planeta onde estão, trazendo também o que o Balden Power ensinou, a ideologia do Balden Power, né, procurando tornar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. É isso que o escotismo prega, é isso que o escotismo traz, e é pra isso que a gente também tá indo lá em soledade. Estamos indo com os jovens do ramo escoteiro e do ramo sênior, além da chefia do ramo escoteiro, porém parte do grupo Guayanaz vai estar aqui em Lagoa, auxiliando nos trabalhos do Lagoa Volksfest, né, que vai ter esse final de semana, 2021, e na verdade vamos dividir o grupo porque é isso que o escotismo faz, né, a gente trabalha sempre auxiliando, mas também vendo a aventura que nossas crianças vão estar lá em soledade. Com certeza, e eles vão estar trabalhando nesse evento justamente pra arrecadar fundos para os escoteiros? Sim, a chefia que vai estar trabalhando lá no Lagoa Volks, ela vai estar lá pra auxiliar o evento também, mas também visando a arrecadação de alguns fundos pra gente continuar mantendo o nosso grupo, né, a gente tem os custos de manutenção da nossa sede, compra de material, inclusive pras crianças poderem se deslocar até essas atividades, né. Com certeza. E os projetos, já estão planejados para 2019? Sim, semana passada a gente teve uma reunião de chefia, a chamada Indaba de Chefia, onde a gente deixou alinhado já o calendário 2019 completo até dezembro e com as nossas principais ações, entre elas a manutenção da limpeza da Lagoa Vermelha, né, um projeto que a gente viu que teve bastante repercussão na comunidade lagoense e a gente pretende manter. Além disso, outros que a gente, em tempo oportuno, vai levar na Lagoa Fiemme pra ajudar na divulgação com certeza.